Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Aí Canta! Eu sou o Leandro Ripoli e no vídeo de hoje eu vou contar para vocês uma novidade que todos os fãs da música sertaneja, pessoal que gosta de música sertaneja, estava esperando Mas antes, se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva, deixe seu like, compartilhe com os amigos, isso tudo é muito importante para a gente estar mantendo o canal aqui no ar, certo? Muito bem, o que eu tenho para contar para vocês, todos os fãs do mundo sertanejo, todo pessoal que gosta de música sertaneja, estava esperando essa notícia, muita gente pediu e o embaixador atendeu. Gustavo Lima gravou nessa semana cerca de 40 músicas, voz e violão Todo mundo gosta muito do show do Gustavo Lima, todo mundo gosta das músicas atuais dele Mas o momento mais esperado de todos os shows é sempre quando ele pega o violão, canta as músicas sertanejas mais antigas ali, voz e violão, regravações que ele fez nos seus últimos trabalhos e também algumas músicas que ele não gravou, mas ele está sempre tocando nos shows dele, então de tantos fãs pedirem, Gustavo Lima gravou muita música boa só no voz e violão, ele esteve gravando essa semana, é aí praticamente um terceiro boteco do Gustavo Lima, apesar dele não chamar como projeto, ele que começou essa história do boteco num CDzinho lá, voz e violão que saiu e depois disso, depois do grande sucesso que ele fez, ele lançou o boteco 1 e 2 e agora tem aí o maior show do país que se chama o boteco do Gustavo Lima, né? Aproveitando aí o Gustavo Lima depois do carnaval, depois dos compromissos agora no começo de ano, tirou alguns dias de férias, mas o homem não para, o homem trabalha até nas férias, pegou essa semana para gravar essas músicas, ainda não tem data prevista para o lançamento, mas ele já adiantou que vai estar em todas as plataformas digitais, então eu selecionei um pouquinho aí da gravação do Gustavo Lima falando sobre essas músicas, um trechinho dele cantando uma das músicas aí no estúdio, então vamos conferir que lá vem pedrada, meu amigo, põe o colete que é tiro no peito, dá uma conferida! Vamos gravar, vamos gravar, aguinha aqui e um isquinho para limpar a garganta, vamos embora! Para aquecer o peito, para aquecer o peito, vai! Galera aí, vou começar agora a gravar aquelas músicas, aquelas 40 músicas, voz e violão, perfeito? Tudo certinho aí, Niltinho? Olha lá os meninos lá, organizando as coisas, taca-lhe pau! Preciso para te ter aqui comigo! Denim me ajudando aqui, vai Denim! Tô de hold! O repertório! Tem que respeitar o repertório do homem! Rapaz, 40 moda dolorida! Doída, boteco, pesado! É! Vai rasgando o peito, velho! Escutaram essas músicas? Vocês vão entender que essas músicas foram gravadas com sentimento e com o peito, ok? E diz o que é preciso! E assim, essas músicas, eu vou subir para as plataformas digitais aí, para o Spotify, Deezer, tudo aí, vai ser, não é um CD, não é um DVD, nem nada, é só as modas para vocês curtirem aí no churrasco, nas resenhas, perfeito? Agora que estiver pronto, eu vou gravar, agora que estiver pronto, eu vou subir e vou avisar vocês! Mua! Mua! Rapaz, não tem base não que esse homem canta, Deus o livre guarda! Essa aí é para tacar o chifre no chão e sair em arana, hein? Mas agora que você assistiu aí, que você está ansioso para ver esse projeto do Gustavo Lima, deixa aqui nos comentários, conta para mim se você está muito ansioso, se você quer ver esse projeto, se você já curte os outros projetos do Gustavo Lima, se você tem uma sugestão de música que espera que ele tenha gravado. tudo isso é muito importante, a sua participação aqui no nosso canal, certo? O nosso canal é feito para você! E aí também vai estar aqui na descrição do vídeo, os links para as nossas redes sociais, eu já vou adiantando, se você veio aqui porque você gosta dos vídeos Voz e Violão do Gustavo Lima, você está perdendo tempo, você ainda não curtiu a nossa página no Instagram, o Aí Canta, são mais de 2 mil vídeos Voz e Violão, o maior conteúdo desse gênero no Brasil está na nossa página, tem do Gustavo Lima, tem de todos os artistas, tem o pessoal que está começando, então vale a pena você seguir a gente, certo? O link para você entrar na nossa página no Instagram está aqui na descrição do vídeo. Feito? Então é isso, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo! Tchau!